Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindu! Hoje a gente vai dar risada, ou não. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assiste mesmo assim. Porque eu sei, todo mundo que não gosta de mim, me assiste, não entendo esse negócio. O cara chega e fala, eu vejo teus vídeos, só tem coisa idiota. Mas tá vendo, tu gosta. Eu tô ligado que tu gosta. Então se inscreve. Já que tu tá com esse papo todo, se inscreve. Porque tu quer ver, cara. Eu sei que você quer ver. Você fica só com esse discursinho por aí nos Facebook da vida. Mas em casa, quando você tá sozinho, vai fazer aquele cocôzinho, você bota meu vídeo, que eu sei. Eu tô ligado em você e você só termina de fazer cocô quando o vídeo acaba. Aliás, isso é uma coisa, né? Por que o ser humano gosta de ficar sentado no vaso, sentindo o cheiro do próprio cocô, fazendo outra coisa? Não é mais fácil você se limpar, sair dali, sentar numa cadeira confortável e fazer o que você queria fazer no vaso? Mas é divertido quando está só você dentro do vaso com o teu celular. Por quê? Eu não sei dizer. Você sente o cheiro do teu cocô e você sabe automaticamente se a tua saúde tá em dia. Então se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece que a venda de ingressos pro show de Natal dos Irmãos Neto no Allianz Parque, em São Paulo. Dia 23 de dezembro, apresentação única. Tá à venda. Se você quiser garantir presença, eu compraria logo, não deixaria pra comprar em cima da hora, porque deve esgotar. O link tá aqui na descrição. Hoje a gente vai ver o negócio que acontece de vez em quando quando você vai comer. E aí você abre o que você vai comer e tem uma surpresinha. Isso pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu contigo, Bruno? Alguma coisa que você foi comer e quando você viu tinha alguma coisa que não devia estar ali? É tipo, mano, não é pra tá... Isso aqui não tinha que tá aqui. Cabelo. Por que que as pessoas têm tanto nojo de cabelo? Isso é uma dúvida que eu tenho. As pessoas morrem de asco, nojo, de cabelo. Tipo, não é como se o cabelo fosse da bunda, tá ligado? A pessoa tá assim, vai jantar na casa de alguém e encontra um cabelo no prato. Parece que viu uma barata, metade da barata só. Mano, é um cabelo. Tipo, se você encostar na cabeça da outra pessoa, tá ali, ó, cabelo. Por que que no prato é a coisa mais nojenta do nível? Não tirou do ralo e botou no prato? Ninguém foi no banheiro e falou... Deixa eu tirar esse cabelinho aqui, botar aqui nessa lasanha que vai ficar uma delícia. Ninguém fez isso! Por que que tem tanto nojo de cabelo? É porque... Não tem explicação. Não tem. Não tem explicação. Agora, tem uma coisa horrível com o cabelo que acontece. Já comeu o cabelo? Quando fica aquele um fio na garganta. Aquilo ali, mano, é... Você quer morrer, mas você não quer ficar sentindo aquilo. Fica só aquele único fio preso assim na garganta e você fica... Tentando tirar... É que nem casquinha de pipoca. Não, não tem nada a ver com casquinha de pipoca. Que isso, casquinha de pipoca é um demônio. Mas prende no dente, não... Prende na garganta. Prende na garganta? Felipe, você nunca prendeu casquinha de pipoca. Tá comendo pipoca errado, Bruno. Tá comendo pipoca errado. Que isso, cara. Comigo nunca aconteceu, nunca prendeu. Lá na goela, assim, puxar... Caraca, virou The Walking Dead aqui. Pois bem. Hoje a gente vai ver outras coisas que você pode encontrar quando vai comer. Por exemplo, a thumbnail que vocês viram aqui. Quando você vai comer um Oreo e tem uma aranha. Como é que isso... Por que... Será que o veneno da aranha continua depois que ela morre? Eu acho que não. Acho que fritou, né? É que nem ferver água. Ferver água fica bom. Bruno, que Oreo que você tá comendo, Bruno? Oreo não é frito? Você tá passando Oreo na frigideira, Bruno? É biscoito, Bruno. Cala... Ah, mano, o Bruno fala uns negócios que eu não consigo nem entender como é que o pensamento dele funciona. Mas olha, mas essa aranha tá tostada. Não tá tostada, Bruno. Ela tá esmagada, Bruno. Ela foi prensada entre duas bolachas. Por sinal, uma bolacha, duas bolachas, botou recheio, um biscoito. Não gostou? Sinto muito! Eu acho que ela pode ter morrido de diabetes. Pode também. Um problema muito comum na comunidade aracnídea. A diabetes vem assolando cada vez mais aranhas. Precisa ter uma conversa sobre isso. Isso é sério, isso é sério. Muito sério. Próxima foto. Vamos ver o que a pessoa encontrou. Ô, taranha! Que isso? As aranhas tão... Eu falei, mano, é um problema sério. Há todo um estudo na comunidade científica pra tentar encontrar por que as aranhas tão indo nos doces, cara. Aliás, eu sou da época, mano... Isso acabou, né? Eu sou da época que formiga só dava em doce. Ah, é? É tipo... Cuidado com açúcar, fecha o açúcar, bota na geladeira que vai dar formiga. Hoje dá formiga, cara, até no sal, cara. Dá formiga no azeite. E aí dava formiga no açúcar, minha avó falava, faz bem pra vista. Não, Bruno, se comer formiga, faz bem pra vista. É, mas você sabe por quê? Por quê? Porque o tamanduá como formiga não come. Ahn. Ele não tem que enxergar bem pra ele ver a formiga? Ah, tá. Tudo a ver. Entendi. Tamanduá é muito reconhecido pela visão. Vai ter que enxergar, pensando, pra comer a formiga, Felipe. Entendi. Vou contar um segredo pra vocês. Isso é real, isso é real. Lucas Neto, quando era criancinha, tinha tipo, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Ele tinha um hábito, porque a gente cresceu lá no Engenho Novo, né? Era um lugar bastante pobre, e ele cresceu. A gente cresceu num lugar que tinha muito formigão, que a gente chamava. Que é aquela formiga gorda, grande, tá ligado? Tinha muito, 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 muito. A gente conviveu com essas formigas. Eu não tenho nenhum problema com formiga, porque eu acostumei. Lagartixa, então, eu vejo as pessoas... Ah, lagartixa, lagartixa. Lá em casa tinha 18. É tipo bituca. Que? O que que é bituca? Bituca, que é um formigão com asa. Que voa, você pega, bota na farofa. O Lucas, quando via esses formigões, e tinha uns 4, 5 anos, eu não sei o que aconteceu. Foi uma fase psicopata que ele teve. Que ele curtia pegar o formigão e arrancar a cabeça. E ele ficava fazendo isso, mano. Aqui, Felipe, aqui, Felipe. Aí ele vinha com o formigão na mão assim, ó. Clique. Moleque, tu vai começar a matar gente! Para com isso! Ele parou, foi só uma fase, durou poucos meses. Aí ele percebeu que as formiguinhas não mereciam aquilo e parou. Criança é esquisito, né, cara? Criança faz uns negócios que você não entende. Vamo pro próximo. Você não sabe o que é bituca mesmo? Nossa, a menor ideia. Pra mim, bituca é aquele negócio do cigarro. Quando acaba o cigarro, que você joga fora. Não, tô conhecido como Tanajura também. Tanajura é a formiga bunduda. É, hein. Não, mas com asa que voa. É bituca. Não, não precisa voar. Tanajura também era o apelido que se dava pras meninas bundudas nas escolas. Será que ainda tem isso? Era, tipo, muito errado, tá ligado? Tipo, toda garota bunduda era... Tanajura! Tanajura! Meu Deus do céu. Próximo. Essa história é bizarra. Ai... Essa mulher foi comer no McDonald's e pediu uma caixa de nuggets. Cês acreditam que veio uma cabeça de galinha inteira frita? E, gente, todas as coisas que a gente tá mostrando aqui, a gente pesquisou pra ver se não é fake, tá? Tiveram alguns que a gente cortou porque a gente viu que não tinha fonte. Parecia muito criado pela própria pessoa. Essa história é real. Tem vários sites de notícias gringos. A mulher achou uma cabeça de galinha frita dentro, doutor. Nossa, mano, como é que ninguém viu isso? Como é que alguém olhou essa cabeça de galinha e falou... Sim, tem a ver, bota aqui. Como? Não é possível! Será que ela comeu? Eu darei uma mordidinha. Só pra saber o gosto. Só pra saber. Só pra ver como é que é. Parece que tá crocante. Ai, que desgraça, mano. Troço horroroso. Eu até me arrependo de comer se eu vejo um troço desse. Eu não como mais. Porque é aquela velha história. Minha comida não pode ter cara, entendeu? Eu sei que ela teve. Eu sei que ela teve. Mas eu não posso ver. Eu tenho que ser hipócrita. Eu tenho que olhar a minha comida e falar... Hum, que delícia. Mas se aparecer o rostinho... Eu não vou conseguir comer, mano. Ai, dá ruim. Mas e peixe? O peixe até rola, né? Porque o peixe é feio. O peixe é de boa porque o peixe ele é feio. Vem aquele prato de peixe frito na praia. Como se eu soubesse. Como se alguma vez isso tivesse acontecido comigo. Mas eu já fui em lugares praianos. E aí servem em casa também. E aí vem aquele prato todo decorado com batatinha, com alface e tal. E o peixe com a cabeça. Você nem pensa porque você tá cagando pro peixe que o peixe é feio, Bruno. Entendeu? O problema é coisa bonitinha. Tipo um galo. É, o galo é bonitinho. Você não quer ver o galo morrer. Vamo pro próximo. Essa é sensacional. Essa moça, dos Estados Unidos, encontrou dentro de um pacote de batata um celular. Não era aquele Nokia tijolão, tá ligado? Deve ter... Como é que ela não sentiu o peso quando ela pegou a batata? Ela deve ter pensado... Uau, brinde! É, brinde! Exato! Imagina, ela deve ter lido as instruções. Peraí, deixa eu ver se ganha um celular se... Comprar. Não, não tem nada. Não tem algum funcionário na hora. Não sei porque esse negócio não é feito por máquina. Não é possível. Será que fica um cara com uma luva pegando as batatinhas, botando no saco e fechando? Ah, deve ter alguma manipulação humana. Caiu um celular ali dentro, né? Caiu um celular. Um negócio que eu nunca entendi direito. Visita a fábrica. Eu não quero gente andando perto da minha comida. É. Não quero! Eu posso vetar isso? Eu posso chegar e falar, eu não quero refrigerante de lugar que tem visita à fábrica? Porque os caras passam do lado do tonel, ó. Aqui a gente produz a Fanta. E pode um cara chegar e fazer assim, ó. O que que impede? O que que impede o cara de fazer isso? Posso estar falando bobagem também, né? Porque eu nunca fui. Imagina, a Fanta faz um pronunciamento. Felipe Neto. Os tonéis são tampados, seu idiota. Tudo bem. Mas pode ter alguma comida em algum lugar que o cara pode fazer isso. Não gosto. Pô, eu fui fazer assim e acho que saiu um catarrinho aqui. É, derrumou. Ainda tô me recuperando. Sai de perto. Próximo! Olha, teve a história do rato na Coca-Cola. Lembra disso? Viralizou aqui no Brasil. Um cara processou a Coca-Cola. Porque ele tinha limitação de movimentos, limitações respiratórias, eu acho. E ele processou a Coca alegando que todos aqueles problemas tinham acontecido depois que ele tinha tomado uma Coca-Cola. Que descobriu que tinha um rato dentro. Gente, aquele negócio viralizou num grau. As ações da Coca-Cola caíram. O negócio virou notícia no Jornal Nacional. Virou notícia no Brasil inteiro. Todo mundo falando da desgraça do rato na Coca. E no final, era mentira. Era mentira. Mentira. Tá aqui a notícia. Já foi julgado o caso. Não cabe mais recurso. E era mentira. Nunca aconteceu. Olha o prejuízo que você causa pra uma mega corporação pra tentar ganhar dinheiro na justiça mentindo. É bizarro. Mas aconteceu com a Pepsi um sapo. Um sapo na Pepsi. Como não faço a menor ideia. Vai ver a história que eu falei. O cara foi lá visitar na fábrica. Aí ele levou um sapo no bolso. Falou... Que que faz a Pepsi? Essa imagem é real. Um sapo morto foi achado dentro de uma Pepsi. Ninguém teve nenhum problema por causa disso. A pessoa não começou a cacarejar. Até porque sapo não cacareja. Não sei porque que eu falei isso. A pessoa bebeu, né? Bebeu. E aí, notou que tinha a perninha ali. É. É... Em outro caso, todo mundo achou que tinha um rato. Aqui, ó. No Popeyes, também. No frango frito. Lá é muito comum, nos Estados Unidos, essa rede. Pacote, né? Um balde de frango frito. Quando veio, encontrou essa cabeça de rato. Também pesquisamos pra descobrir se era real ou não. E até hoje, não foi provado que era um rato. Na verdade, o próprio Popeyes, ele se manifestou dizendo que isso não era um rato. Pode acontecer. E que isso era um órgão de frango. Eu não sei o que que é pior. Ah, p... O que que é pior, mano? Um rato ou um pulmão? Tá ligado? Pode ser um coraçãozinho. Um fi... Você não gosta de coração de galinha? Gosto, mas não assim, Bruno. Não assim. E não com um olho. Parece muito um olho isso, tá ligado? Estranho. Muito estranho. Agora, outras coisas podem acontecer também, na hora que você tá preparando o alimento. Nessas horas, o que que é importante você fazer? Se caiu alguma coisa, para de fazer. Não tem porque você chegar até o final. Tipo, como é que esse cara chegou até o final? Como que isso aqui aconteceu, mano? O quão cego esse cara era sem óculos? Pra não perceber que tinha um óculos dentro do pão. Como é que o óculos não derreteu? É resistente, Bruno. Aquilo ali é... Aço inox com vidro? Derrete, não. Em outro caso, esse aqui, eu teria tido um derrame. Um derrame de leve. Daquele de deixar só um parcialmente debilitado, eu teria tido. Isso é uma coxinha? Eu não sei o que que é isso, Bruno. Mas é uma mariposa. Eu acho que é... Parece uma mariposa ou uma barata voadora. Tá entre os dois. Ele parece uma cruza de mariposa com barata voadora. Eu sei que pertence à classe dos animais satânicos. Eu não posso ver essa imagem muito. Por isso que eu não tô olhando muito pro monitor, porque eu tenho problemas. Pior que é verdade mesmo. Agora, sabe o que que é legal? Você ir comer uma fruta e dentro da fruta você encontrar uma bala. Olha que maneiro. O cara foi comer um abacate e alguém tinha dado um tiro no abacate. O cara achou dentro do caroço do abacate uma bala. E olha que nem foi num país governado pelo Bolsonaro. Ninguém sabe como essa bala chegou ali, mano. Simplesmente o abacate tinha tomado um tiro. Isso é verdade. É verdade. Quanta raiva você tem que ter de um abacate pra dar um tiro nele. E o abacate não faz mal a ninguém. É mó saudável, é mó gostoso, com açúcar. Então, nossa senhora. Eu descobri que você engorda, pá! Engorda, né? Pode ser isso. Muita gente come abacate achando... Não, tô comendo saudável. Tô comendo um negócio que não dá gordura e tal. Ih, engorda, mano. O abacate não é uma comida pra você comer se você tiver de dieta. Mas é a gordura saudável. É assim, você falou besteira aí. Por quê? Porque é pra comer quando tá de dieta, mas com moderação. Porque é gordura saudável. Tudo você pode comer quando tá de dieta com moderação, Bruno. É lógico. Vai comer a pizza de catupiry com catupiry. Se eu comer meia mordida, não vai acontecer nada. Tudo com a moderação certa você pode comer. Tudo bem, se você quiser tomar uma golada de ácido sulfúrico, nem com moderação você vai poder. Mas a pizzazinha você pode, cara. Pô, imagina. Eu sei que você não sabe controlar. Eu sei disso. Próximo item aconteceu no Brasil. Foi um post que viralizou. Não tem tanto tempo assim. E foi de uma moça, que a gente tá censurando, obviamente, tanto ela quanto o estabelecimento. Que encontrou um band-aid dentro da massa da pizza. E o pior é que assim, você vê o quão real é essa foto. Porque o band-aid tá muito no formato de um dedão. Tá muito, tipo, ele tava com um band-aid no dedão. Tava fazendo a massa aqui, ó. E soltou e ele não viu. E foi... O band-aidão. Por que quando eu faço piada, você não aplaude, Alex? Agora, sabe o que é pior do que encontrar um band-aid? Ou um rato? Ou um sapo? Ou qualquer outra coisa? Essa história é real. Eu não acreditei. Eu tive que checar em três fontes diferentes pra acreditar que isso tinha acontecido. dentro de um chocolate encontraram uma navalha. Uma navalha! Se isso não é visitação à fábrica, não sei o que que é. Como é que foi parar uma navalha dentro de uma barra de chocolate, mano? Ainda bem que, segundo as notícias, ninguém se machucou. A pessoa que encontrou essa navalha conseguiu encontrar antes de morder, antes de machucar. Porque imagina! O Bruno... o que você tá fazendo, Bruno? Tô com nervoso. O Bruno tá chupando o próprio dedo de nervoso. Caraca, mano. Sabe o que que parece isso? Parece uma pessoa tentando levar pro presídio, tá ligado? Mas não foi. Eu acho que é simpatia. Ou pode ser uma versão... simpatia? Ou pode ser uma versão presídio dessa barra. Uma promoção especial. Entendi. E por último... gente, essa é realmente impressionante. Imagina você vai comer um picolé e você encontra isso aqui. Essa imagem em si, a gente não conseguiu achar a fonte pra saber se é real ou não. Foi a única de todas aqui que a gente mostrou. Só que eu acho que é real, porque parece que não é tão incomum encontrar perereca em picolés. Não sei por quê. Um caso aconteceu também no Brasil, de um cara em Montes Claros, que achou exatamente a mesma coisa. Perereca dentro do picolé. Chocolate silvestre. O que que tá acontecendo com essas pererecas? Que essas pererecas tão indo atrás dos picolé? Por que que tá acontecendo isso? Tá faltando picolé nessas regiões, as pererecas tão precisando? O que que tá acontecendo, mano? Tem que descobrir o que que tá acontecendo aí, imagina, pô. Você vai comer um picolé? Você gosta de picolé e vem uma perereca? Então é isso. Você já encontrou alguma coisa estranha na tua comida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. E não esquece que tá acabando a pré-venda dos quadros. Se você quiser ter um pedaço do meu cenário na sua casa, é a última semana de pré-venda. Comprando os três na pré-venda, o amarelo vem autografado. Quando acabar a pré-venda, os quadros vão ficar mais caros. Então eu tô avisando já tem alguns dias, tá bom? O que você vai fazer, Bruno? Tuquei preso. O que que você tá fazendo, Bruno? Você roubou. Ele roubou. Ele me roubou, mano. Ele foi embora. Eu não tenho outro. Eu só tinha esse. Então se inscreve, deixa seu like aí e também ingresso pro show de Natal dos Irmãos Netos, dia 23 de dezembro. Não esquece. Um beijo. Eu vou ter que ir atrás dele. Bruno, eu só tenho esse, cara.